Eu estou aqui numa fazenda no interior da Arábia Saudita, próxima divisa aqui com a Jordânia. E a Arábia Saudita é um exemplo do potencial que o agro-brasileiro tem nas exportações de produtos como o milho, como a soja, como o frango ou como o próprio açúcar. Eu estou dizendo isso porque aqui é uma fazenda típica de irrigação, que eles estão tentando fazer esses grandes projetos gigantescos de irrigação. Aqui a gente está em pleno deserto, aqui você tem, por exemplo, uma plantação de tâmara. E é tão interessante que a Arábia Saudita não tem nenhum rio, ela não tem nenhum lago, enquanto que o Brasil nós temos o maior rio em volume de água do planeta. E não apenas isso, aqui na Arábia Saudita você pode utilizar apenas 1.4% do território para fins agrícolas. É isso mesmo, menos de 2% as terras árabes elas são agricultáveis. Então por mais que eles tentem aumentar a sua produção ou produzir os seus alimentos, isso é praticamente impossível. Tanto é que aqui na Península Arábica ou no Golfo Pérsico, basicamente em média eles importam 80% dos seus alimentos. E o Brasil é o maior fornecedor de alimentos para a Arábia Saudita. Em segundo lugar a Índia e em terceiro lugar os Estados Unidos. No ano passado nós exportamos quase 3 bilhões de dólares. E cada vez mais é uma população que tem aumentado o seu crescimento, não só aqui na Arábia Saudita, como em toda essa região. Então embora você veja isso, é um projeto louvável, ao mesmo tempo você está vendo aqui o potencial que nós agricultores brasileiros temos em poder fornecer alimentos. Para você ter uma noção, 33% do petróleo importado pelo Brasil vem aqui de algum poço saudita. Então esse intercâmbio favorece muito o agro brasileiro. E eu tenho a certeza que nos próximos anos nós vamos continuar sendo o maior fornecedor de alimentos para essa região. Então eu como agricultor eu tenho um sabor muito especial. Quando a gente anda por esses desertos árabes, a gente vê quão abençoado é o nosso Brasil. E mais do que isso, o quanto que nós brasileiros somos importantes para essas regiões aqui do Oriente Médio.